Fala galera, no vídeo de hoje, na sequência de vídeo da nossa produção, nosso projeto da caixa Bob, quem chegou foi a fonte, a fonte de alimentação, tá? Que irá alimentar o nosso rádio, tá? O nosso rádio e também o módulo, a nossa potência de som, o nosso módulo amplificador de áudio, tá? Ela, igual vocês podem ver, é de 12 volts, 50 amperes, tá? A potência de 600 watts, tá? E galera, isso fala aí com a fonte de alimentação profissional, né? Proteção de sobretensão de saída, proteção sobre conta corrente, proteção de curto circuito e saída protegida contra surtos. Entrada de 100 a 240 volts, corrente alternada de 50 a 60 hertz de frequência, indicador de LED de saída, tá? Gente, 12 volts e 50 amperes. Para o nosso projeto, tinha necessidade de ser 50 amperes? A resposta vai ser não. Não porque isso aqui está um pouco sobredimensionado. Isso porque, em questão do valor que eu encontrei essa fonte, e de uma corrente menor que essa, eu achei mais viável estar comprando essa aqui. Porque o preço estava bem parecido, né? Vamos dizer assim, bem parecido, questão de valor entre essa fonte e a outra de corrente menor. E eu preferi deixar uma corrente maior porque, por se tratar de um produto, uma marca assim, não muito conhecida, não sei se realmente ela nos vai fornecer 50 amperes. Aí eu preferi deixar essa margem aí, uma margem bem gorda, tá? Uma margem bem gorda de sobra de corrente elétrica aqui. Também, não é ideal, tá gente? Não é ideal você sempre trabalhar com o limite máximo da sua fonte, independente de marca e modelo. Eu preferi trabalhar com a folga. É melhor trabalhar com a folga numa fonte do que trabalhar com a carga total. Risco de sobreaquecimento e até queima da mesma, tá? Vou mostrar aí para vocês como faz o cálculo da sua fonte, tá? Gente, vamos abrir aqui a caixa. Da nossa fonte aqui. Vou abrir aqui, tá? Ela está aí dentro aí. Até com proteção está aberta aqui. Vou abrir para vocês verem, tá? Ela é até pesada, tá? Como vocês podem ter notado, essa aqui, a foto está diferente do que está aqui na caixa. Na caixa não está identificado em nenhum momento por aqui que existe um voltímetro, igual está aqui na fonte, tá? Até melhor. Achei até mais interessante com esse voltímetro aqui. No lugar de um furo aqui, né? A gente pode ver que tem um voltímetro, tá? Na hora que eu energizar, a gente vai ver o funcionamento desse voltímetro. Ela tem um cooler aqui, um cooler dissipador de calor, né? E aqui, gente, do lado de cá, o que a gente pode ver? Uma seleção, uma chave seletora, tá? Ela não é bivolt. Na verdade, ela não tem seleção de tensão automatizada. Você tem que vir aqui e virar a chavinha. Por exemplo, ela já vem de fábrica para 220. Para quê? Caso essa pessoa não observar, ligar acidentalmente, não venha queimar a fonte de primeira. Acontece muito que pessoas chegaram e já ligaram diretamente, sabendo que essa ideia é 220, achando que a seleção é automática. Mas não é automática. Ela, você terá que fazer uma seleção manual aqui, ó. Da chavinha interna. Jogou para cá, ela passa para 110, tá? Igual o nosso caso aqui, a gente vai utilizar os 110 volts, tá? Eu já mudei aqui para 110, mas se no seu caso for 220, você vai deixar aqui no 220 volts, que está mostrando ali dentro, tá? Então, vou deixar a nossa aqui no 110, que é a tensão que a gente vai utilizar aqui. Aqui do lado, podemos ver algumas furações, onde que a gente pode utilizar um parafuso para fazer adaptação da mesma em algum painel, alguma caixa, alguma madeira, o que for o seu projeto aí. O pessoal utiliza muito essa fonte aqui para circuitos de LED, tá? Iluminação de LED, projetos de automação, que necessitam de uma tensão de uma fonte chaviada, ou seja, uma tensão linear aqui, onde que ainda nesse tripod aqui, gente, você consegue... Isso aqui é uma espécie de potenciômetro, na verdade é um potenciômetro chamado tripod, tá? O que você faz aqui? Você regula a tensão de saída da fonte aqui, faz um ajuste fino, tá? De acordo com suas necessidades. Esse LED verde aqui é o LED onde que ele demonstra que a fonte está ligada ou não, tá? Essa régua de borne aqui, gente, ela tem uma proteção aqui, como vocês podem ver. O que que acontece? Você pegando, olhando a fonte de frente aqui, pegando da direita para a esquerda, você vai ter as seguintes ligações. O primeiro pin aqui, a primeira conexão aqui, o primeiro borne, vai ser o L. Esse L significa o quê? A fase do circuito, tá? E o N, o neutro, tá? Então você vai ligar seu neutro da rede aqui e a fase aqui. No circuito 220 bifásico, aí você vai ligar uma fase aqui e a outra aqui, normalmente, tá? Independente aí, mas você vai alimentar, tanto se fosse em 10, 220, nesses dois bornes aqui, tá? Esse terceiro borne é para aterramento da fonte, tá? Caso sua rede aí tenha o terra, você vai ir a conectá-lo aqui. Mas se não tiver, não precisa conectá-lo aqui, tá? Até então. Mas todo mundo sabe, pela segurança, o ideal é que tenha o aterramento. Mas sem ele aqui, vou dizer para vocês, se for só a dúvida, que ele irá funcionar normalmente, tá, gente? Aqui, como vocês podem ver, dessa faixa até a essa aqui, ou seja, esses três bornezinhos aqui, ó, vai ser o pino negativo, tá? Eles são comuns aqui, tá, gente? Independente de onde que você ligar, vai funcionar a mesma coisa. Para que tem mais bornes? Para evitar aglomeração de cabos aqui em um só ponto. Quando você tem muita conexão em um só ponto, pode ter mau contato. Consequentemente, vai ter uma perda de tensão aqui por mau contato e até mesmo sobreaquecimento. E dessa faixa para cá, até esse outro ponto aqui, esses outros três, é o pino positivo, tá? Da fonte. É o pino de alimentação da fonte, que é a mesma coisa. São três pinos comuns aqui no polo positivo da fonte, na saída aqui, tá, gente? Independente de onde que você ligar, você vai ter a tensão, vai ter, na verdade, o lado positivo aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos simular uma ligação aqui. Lembrando, gente, que essa fonte não tem uma chave de liga e desliga, tá? Se você tiver necessidade de colocar um liga e desliga, ou seja, um interruptor aqui, um botão de liga e desliga nessa fonte, de preferência aqui, se tiver ligado no circuito fase neutro, na verdade, fase e neutro, o que você vai fazer? No pino aqui no cabo, você vai trazer a fase, você secciona, ou seja, você corta o cabo e coloca em série aqui um interruptor, tá? Aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos simular uma ligação. Ligação da mesma, tá, gente? Como é que vai ser a ligação da mesma aqui? Como é que é um cabo paralelo, ele tem uma cor só. Mas, aqui é só para simulação, para vocês verem, tá? O funcionamento. Vocês teriam que ligar, por exemplo, seguindo as normas, padrões aí. Deste lado aqui, você ia ligar o azul, que seria o neutro da rede, que você vai ligar aqui, tá? De preferência, utilizar terminais, tá? Em todos os terminais aqui, tá? Em todos os bornes aqui. Ou até mesmo utilizar o cabo da maneira que a gente está utilizando. Tem pessoas que faz uma solda aqui, estranha a ponta, para unificar e não ter perigo de perder uma perninha desse fio aqui. Ou seja, um filamento desse aqui, tá? E aqui, gente, o que acontece? Aqui seria o terra. O terra, qual cabo seria o terra? O verde ou o verde com uma faixinha amarela? Ou amarelo com a faixinha verde, tá? É o padrão de utilizar para cabo terra. Um fio só verde ou amarelo com tracinho verde ou verde com tracinho amarelo. Mas no nosso caso aqui, a gente não vai ligar, tá? E aqui, gente, nesse outro borne que é a fase, a fase são as cores distintas ao neutro ou ao terra. O neutro, por padrão, é azul e o terra são os verdes com amarelo ou verde que eu falei anteriormente. Ou seja, as outras cores seriam fãs. Poderia ser o branco, poderia ser o vermelho, poderia ser o preto, poderia ser amarelo, qualquer outra cor. Aqui já está pronta a ligação aqui da corrente alternada, ou seja, da tomada da sua casa. É 110 volts ou 220. No nosso caso é 110, tá? E aqui, gente, vou simular a saída com as pontas de prova do multímetro. O vermelho, por padrão, na corrente contínua, é o positivo e o preto é o negativo, tá? O que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar um borne dos três qualqueres aqui, qualquer deles aqui no negativo e vamos ligar o preto, tá? Vamos ligar o cabo preto. Levanta aqui um pouquinho, apertar um pouquinho, não muito, porque é só para teste. E na parte positiva aqui, a gente vai ligar o vermelho, tá? O padrão vermelho é positivo. Então vamos ligar aqui. Ligado. Já está feita a ligação, tá, gente? E aqui protege para um contato não espontâneo aqui, ou seja, uma proteção para não ter um contato direto com a parte, principalmente a parte de alta aqui, que é a parte que vai ao 220 ou 110 volts corrente alternada, para não ter risco de choque elétrico e ter essa proteçãozinha aqui, tá, gente? Pronto, está ligada a nossa fonte. Agora vamos alimentar ela, vamos alimentar ela aqui na tomada para a gente fazer o teste. Vamos energizar aqui na extensão aqui na tomada, 110, vamos energizar. Já energizou, já ligou. Como vocês podem ver aqui, gente, o LED verde já acendeu, tá, está aceso aqui. O barulho da ventoinha, não sei se está dando para ouvir aí, mas a ventoinha já está fazendo barulho, tá? E aqui o nosso voltímetro da fonte já está acionado. Ele está marcando 14 volts, tá? Vamos ver aqui no nosso multímetro, tá? O multímetro está dando 14,13. Estou marcando certo, que esse 0,13 aqui é insignificante para o momento, tá? Até tolerável. É uma tensão tolerável. Vou ali no tripod que eu falei anteriormente, e vou fazer uma regulagem aqui com a chave, para que, regulagem da saída de tensão aqui, para deixar nos 12 volts, tá? Ou ver qual que é o range nosso aqui, qual que é o mínimo e o máximo de tensão que a gente pode ter nesse modelo aqui de fonte, tá? Aí, gente, vou utilizar uma chave de fenda ponta fina, para fazer um ajuste aqui no tripod. Aqui embaixo que eu vou encaixar aqui, e vou, estou girando agora no sentido anti-horário. Vocês podem ver que a tensão está caindo aí. Essa aí, gente, é a tensão mínima, tá? Girei todo aqui para o sentido anti-horário. Ou seja, mais ou menos 11,3, 11,4 volts a tensão mínima dessa fonte. Agora, eu vou girar no sentido horário, para a gente ver qual que é a tensão máxima. A tensão máxima nossa nessa fonte é de 15 volts, tá? 15 volts a tensão máxima, e 11,3,4 é a tensão mínima. O que a gente precisa de tensão? Qual que é a tensão que a gente precisa aqui para o nosso projeto da Bob? Ou seja, alimentar um rádio e alimentar o nosso módulo. O nosso módulo, o módulo automotivo, a gente sabe muito bem que a faixa de tensão máxima para o módulo automotivo é de 14,4 volts, tá? Que é o que o alternador do automóvel consegue fornecer nos seus devidos funcionamentos normais. Mas ele fornece até 14,4 volts. Ou seja, a gente pode regular a nossa fonte para 14 volts, 14,4 volts. Aí me pergunta assim, mas o ideal é deixar 12 volts? Poderia. Mas o que acontece se a gente deixar 12 volts? Se sua fonte não estiver praticamente bem dimensionada, estiver subdimensionada, o que pode acontecer? Durante alguns picos de consumo de energia, ou seja, o seu módulo vai precisar um pouco mais de corrente, vai ter uma queda de tensão aqui. E com essa queda de tensão, consequentemente, vai ter uma perda de potência e de qualidade do som. É o mesmo que acontece quando a bateria do carro está descarregando, o som começa a distorcer e tem uma perda de qualidade considerável aí. O que a gente pode fazer então? Como a minha fonte já é sobredimensionada, ou seja, tem corrente sobrando, vamos dizer assim grosseiramente. O que eu vou deixar aqui? Vou deixar ela com 14 volts, tá? 14,4 volts. Vou deixar 14 volts aqui. Vou deixar ela trabalhar com 14 volts. No momento que a gente estiver com o nosso projeto funcionando, a gente vai ver como vai se comportar aqui essa fonte. E de acordo com isso, a gente pode fazer mais um ajuste fino aqui, final aqui, tá gente? De acordo com o funcionamento. Achei muito interessante essa fonte. Até mesmo se você não tiver um multímetro externo aqui, igual eu tenho aqui para fazer esse teste, a gente pode utilizar o próprio multímetro que vem na fonte. Mas caso você tenha uma fonte que não tem um multímetro, você pode utilizar um multímetro externo, fazendo as ligações iguais a que eu fiz aqui e fazendo os devidos testes aí, tá gente? Para o funcionamento. Isso aí, gente. É o vídeo de hoje relacionado ao projeto Bob. Esse aqui vai ser a fonte que irá alimentar a nossa Bob. E espero vocês no próximo vídeo sobre a sequência de vídeo da produção da nossa caixa de som Bob, tá?